E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de patife, já vem fazendo estife, arranco toda sua escribe, certeza E depois de muito pedidos, cá estou eu jogando o tal do Geometry Dash O pessoal falou que esse jogo é do caralho, eu joguei um pouquinho aqui, eu já passei raiva Essa é a grande verdade, mas vamos lá, vamos ver o que vai acontecer nesse Paraná Way louco aqui Eu vou começar nesse mapa mais básico, se o jogo fizer sucesso, a gente pode jogar, quem sabe Mais mapas desse jogo muito louco, que dá vontade de cantar enquanto você joga Eu vou pulando o quadrado, eu sou o bicho é o mesmo doido, eita porra, olha só como eu estou rápido Que jogo mais frenético, eu sou bom pra caralho, eu sou muito bom nesse joguinho Me segura, eu estou mitando bonito, vamos lá, patifei, uau Uau, uau, caralho, mudou pra nave, eu não consigo parar de cantar nessa bodeguinha Esse jogo é muito bom, eu estou me divertindo, é frenético, parece que eu usei Crack, eu não consigo cantar muito tempo Ah, voltei a ser quadrado, calma, 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 uau Uau, 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 opa, 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 opa Eu fui muito bem nesse, muito bem, eu joguei duas partidinhas, eu tinha jogado mó mal Agora o bagulho ficou louco, moleque, é só ter ritmo, parça Caralho, parece que eu estou usando drogas, viado, você é louco Você é louco, é por isso que vocês queriam que eu jogasse esse bagulho aqui, velho Pra eu ficar loucão aqui no vídeo, né, parça Eita cuzão, eita cuzão, eita cuzão Vamos, 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 uau Agora eu viro o aviãozinho O aviãozinho é fácil, o aviãozinho é facião É facião, é facião, é só ficar no meio da tela aqui, cuzão É só ficar no meio da tela, cuzão Agora vamos lá, ó, volta a ser cubinho Agora é nóis, hein Oh my Calma, calma, calma Opa, pulou aqui, ó, pula aqui Opa, 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 ó, 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 ó Oh, meu Deus Ah, 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 garoto Foi, 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 foi Eita, eita, eita cuzão Não pula, não pula, pula aqui agora aqui Estamos indo muito bem, senhores Eu sou muito bom nisso aqui, caralhão Caralhão Não termina isso aqui nunca, socorro Uau, virei o aviãozinho de novo, meu Deus do céu E agora ficou difícil o mapa do aviãozinho aqui, velho Caraca, esse jogo é muito bom É por isso que as pessoas queriam tanto que eu jogasse ele, velho Mentira que eu passei É mentira que eu passei Eu vi o vídeo do Razzer, ficou duas horas nisso aqui Eu passei em três tentativas Eu não vou mentir, eu já tinha jogado umas duas antes só pra ver como é que é Eu sou foda Desculpa, gente, eu sou foda Como é que vai pro próximo? Caralho, eu já vou meter outro mapa aqui, parça Porque tem dois minutos de vídeo Ai, caralho Calma, isso aqui pula sozinho, pelo jeito, né? Beleza, agora a música é mais devagarzinha Calma A música é mais devagarzinha Não quer dizer que eu vou pular menos Meu Deus, eu quase morri ali, mas eu estou... Eu entendi aquela bosta É pra pular, mas ele também pode me ferrar Eu sou uma lenda no joguinho Eu já entendi tudo Como é que faz essa bodega Uou! Pula mais, filha da puta Calma Vamos de novo O começo é sempre bem difícil Mas eu vou me virar Yeah! Opa! O comecinho é sempre bem difícil Mas a gente tá ficando muito bom Uou! Pula mais, filha da puta No mesmo lugar Eu morri duas vezes Eu estou ficando bravo Com esse joguinho louco Opa! Isso aqui tá bem difícil Mas eu salto pra caralho Yeah! Eu passei um aperto foda Pula Eu sou... No mesmo lugar, viado Calma, não é tão difícil É só me concentrar Ali eu tô... Até lá é de boa Aí lá eu tô perdendo a concentração Ok Uou! 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 Pula aqui, garoto Boa foi Agora é nossa hora Para não sofrer Eu preciso caprichar Caralho! Eu não sei o que eu tô fazendo aqui Agora eu não conheço Ai! Filha da puta Aquela bolinha ali Normalmente eu tenho que pular Quando ela aparece Me enganou Me enganou Meu Deus Uou! Ó! Garota Ai! Filha da puta Eu esqueci aqui ali Eu não posso pegar aquele negócio Meu Deus do céu Volta de novo A musiquinha voltar Dá uma raiva Nossa! Mas dá um ódio Dá uma raivinha no coração Assim você fica tendo que ouvir 500 vezes o começo da música Estou pulando Muito caindo No mesmo ponto Filha da puta Vai Estamos indo bem Leque Estamos indo bem Leque Estou representando Senhores Estou representando Muito bem A patifaria Yeah! Pula Pula Patife Filha da puta Eu mesmo lugar Toda hora eu morro No mesmo negócio Que eu pulo a mais Ali Eu pulo a menos Vamos nos concentrar mais agora Beleza? Eu estou muito Calma Eu estou indo bem Caras Vamos com calma Que eu acho que eu vou conseguir Ok Pulei aqui Beleza Agora foi de novo Uou! 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 Boa time Agora aqui você tem que ficar pulando sem parar É isso aí garoto Mita patife É agora Aqui ó Aqui que eu estava me fodendo Oh my Oh my Oh my god Ah! Ele não é só segurar o Ah! Três tentativas Vocês estão ficando muito irritados Calma Vamos lá Ó O patife Tá jogando pra caralho Mas ele só morre Calma Vamos lá Pulei, pulei Eu não consigo cantar enquanto eu jogo Isso é uma habilidade do rato Mas dá vontade Porque a música é muito contagiante Gente É uma coisa de louco isso aqui Yo! Tô muito bom garoto Vamos lá Belo salto Vamos pra toffs Uou! 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 Aqui é só cair e escorrer Escorre, cair, cair, escorre Pula, 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 pulou Escorre, pula, 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 pulou Pula, pula Escorreu Uou! Vamos lá garotinho Agora eu tô indo muito bem Me segura velho Me segura que eu tô mitando aqui no bagulho Ah! Calma Beleza Aqui é escorrer, pular, escorrer, escorrer, pular Uou! Etapa do avião Não posso morrer na etapa do avião Caralho! A música é muito boa Lick Você é louco, cuzão Uou! 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 Ai! Espinho! 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 Eu voltei pra ser cubinho Meu Deus do céu! Dá uma moral Primeira vez que eu jogo isso aqui Vocês tão muito louco? Vocês tão muito louco? Ó, se você quer mais Geometry Dash Você enfia o dedo no seu like Eu sou uma lenda nisso aqui, senhores Eu não quero parar Minha vontade de jogar pra sempre Mas eu vou respeitar aí vocês Porque é muito frenético Não dá vontade de ficar dançando Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se sim, não esquece de avaliar Deixar o seu joinha, o seu favorito E eu trago mais Geometry Dash pra vocês Beleza? Muito obrigado, pessoal Por ter assistido o vídeo aqui Um abraço do Pati e até a próxima E valeu!